Fala galera, como é que vocês estão? Aqui está Ina Gref, especialista em boxeiro informado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Yes, estou falando em português agora, vídeo é pelos brasileiros aí. Eu vou tentar dar continuidade a um quadro novo aqui no canal. Ao longo da semana, como meu dia é corrido aqui, meu dia a dia, eu vou tentar aí postar numa média de dois a cinco vídeos com temas distintos, sempre fazendo alguma análise, alguma provocação, alguma polêmica, mas para chamar a atenção de vocês sobre assuntos que são muito, muito pertinentes em relação ao boxe, em relação ao treinamento, preparação, etc e tal. Como vocês já devem ter percebido, eu tenho postado alguns vídeos. Na quinta-feira é meu dia de folga, então tem um pouquinho mais de tempo. Pretendo fazer vídeos assim e nesses vídeos aqui, na horizontal, nós vamos analisar passo a passo e debater e discutir sobre questões relacionadas aos vídeos que eu postei na vertical durante a semana. Se você viu um vídeo durante a semana na vertical, pode ter certeza que a gente vai debater aqui se você tem uma ideia contrária a minha, talvez, ao que eu defendo ou quer entender um pouquinho mais. assista os vídeos na vertical primeiro, depois você vem aqui assistir os vídeos na horizontal. Então, sem delongas, né? Vamos fazer aquele jabazinho básico, dá uma olhadinha nos links aí da descrição. Convida a ser membro do canal para ter conteúdo mais específico, se você quiser. Tem vídeo aula aí para a galera que quer treinar um boxe em casa, polir a base da técnica, tem 60 aulas aí já. Assim que você assina um mês, você já ganha todas. E também tem meu Pix aí na descrição, caso alguém queira apoiar o trabalho aí que eu venho fazendo no YouTube ao longo desses anos. Então, assim, galera, o primeiro vídeo foi o vídeo do Floyd Mayweather, né? Da manopla do Floyd Mayweather, que é aquela manopla doida. Vou botar o vídeo aí para vocês verem. Nossa, veio chuva de comentário, né, cara? É, mas é engraçado. 50 a 0, o cara ganhou. Se a manopla não fosse repetida, como é que ele teria 50 a 0? Vamos partir de um princípio. Primeiro, a gente tem que entender cada coisa que a gente vai falar. Então, a gente tem que partir de um princípio de definição. A gente tem que definir o que é cada coisa e para que serve cada coisa. Trabalho de manopla. Principal objetivo do trabalho de manopla é técnico-tátil. Isso aí você pode discutir o que você quiser, esse é o objetivo principal. Você pode ir trabalhando qualquer questão física e sempre vai trabalhar. É impossível. Tudo que é técnico é físico, porque você está fazendo movimento, você está gastando energia, então tem uma carga. Dependente de ser alta, baixa, intensa ou não, tem uma carga. Então, dito isso, é óbvio que você pode estar trabalhando com a manopla com um objetivo físico. Quando eu digo isso, é o quê? De você querer desenvolver alguma capacidade física, sem problema nenhum. Qual é esse objetivo? O que você quer trabalhar? Porque muita gente defende, por exemplo, que o trabalho que o Floyd faz na manopla, esse trabalho, é um trabalho para coordenação. Show de bola. E é para coordenação, está trabalhando coordenação. Tem gente que fala, não, é para um trabalho de reação. É para um trabalho de reação? Eu acho que tem vários outros exercícios muito melhores, mas eu sei que trabalha um pouco de reação, porque no fim das contas, o cara está aqui estimulando você ver para você dar resposta. Então, é um trabalho de reação. Eu não gosto, mas se você quiser utilizar, pelo menos faz sentido. Tem gente que diz que é bom para um trabalho de agilidade. É verdade, com toda certeza é um trabalho de agilidade. Desde que você consiga trabalhar com uma certa velocidade, você vai estar trabalhando agilidade. Sim, mas, de novo, não acho um bom exercício para estar trabalhando com agilidade. Talvez um exercício bem específico que você pode trabalhar dependendo de como você faça. Sim, mas ainda acho que existem outros exercícios que você pode estar desenvolvendo agilidade, principalmente uma agilidade mais geral. Do ponto de vista técnico ou tático, vocês vão me desculpar. E aí, esse era o objetivo do vídeo. Quando eu mostrei esse vídeo para vocês, gente, é para causar polêmica, uma provocação, mas eu estou falando em relação à parte técnico ou tática. Por quê? Porque eu gosto do feijão com arroz, eu gosto de estar ali no objetivo. Se o objetivo principal do trabalho de manopla é técnico ou tático, eu vou sempre estar comentando trabalho de manopla do ponto de vista técnico ou tático. É isso. Do ponto de vista técnico ou tático, vocês me desculpem, esse trabalho não é efetivo. Esse trabalho que o Floyd faz aqui, não é efetivo. Pelo simples fato de que ele não está sendo técnico. Ele está fazendo um movimento muito curtinho. Além disso, esse movimento que ele está ali repetindo, ele não usa do mesmo jeito na luta. Se você não está trabalhando a técnica, se você não está trabalhando supostamente da forma que você devia ou vá trabalhar na luta, não é um trabalho técnico ou tático. Acabou, não tem discussão, gente. Para resumir e a gente passar para o próximo tópico, o trabalho de manopla que o Floyd Mayweather faz, ele é muito mais físico e na minha opinião personal, ele faz por muito merchandising, porque como é um exercício que você tem que ter bastante coordenação, é um trabalho bonito no fim das contas, de olhar e de ver, nossa, olha só, porque são movimentos muito curtinhos e aí você consegue fazer muito rápido, porque é muito curto. Para quem olha e não conhece tanto de boxe, talvez, é bonito, é interessante e é muito bom para vender. E aí se o objetivo é vender, merchandise, marketing, show de bola. Concordo totalmente, é ótimo. Eu também já fiz isso. Fiz lá em, quando o Gui fez o camping lá, a gente fez lá no trem lá e tal, enfim. Não gosto de fazer isso, mas eu fiz. E aí o objetivo era o quê? É marketing. Então assim, se você tem em mente que o objetivo é esse, show de bola. E se o objetivo é mais físico e para o marketing, show de bola. Agora, técnico ou tático, aí eu acho que todo mundo vai concordar que o Floyd não usa nem 1% daquilo ali que ele faz nesse vídeo, por exemplo. Ah, pode ser que tenha outras coisas que ele mistura com os golpes mais, não tão encurtado, mais real. Opa, aí beleza. Mas nós estamos analisando esse vídeo em específico, que nesse vídeo aí é tudo curtinho. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida ainda ou não concordaram em alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários aqui sobre esse tema. Então a gente passa para o segundo vídeo, vou deixar vocês assistirem esse vídeo aí. Aí sim. Então o segundo vídeo é o vídeo aí, cara, que tem um moleque trabalhando com a barra, né? A barra que, quando você busca na internet, tá escrito barra de reflexo. Olha só, cara. E o moleque MacGyver, né, cara? O moleque a mil por hora ali, fazendo aquilo ali, né? E eu não sei se vocês repararam, mas no bastão tem umas luzinhas que acendem a cada, sei lá, 5 segundos, de vez em quando acende uma luzinha. E tem a barra ali que o moleque tá golpeando, batendo ali, defendendo, tá, pum, pá. E aí depois tem o vídeo do Lomachenk, que tem um quadro e tem umas luzinhas que ficam piscando de forma completamente aleatória e ele tem que tentar o mais rápido possível responder tocando nas luzinhas. Esse exercício do quadro ali tem vários jeitos de fazer diferente. Aquele ali é um deles. Tem um monte de outro jeito que é muito mais complexo, inclusive. E aí a gente entra e aí de novo um monte de gente vem falar Pô, cara, de novo! Assim, eu agradeço a galera que vem comentar. Eu acho que todo mundo pode pensar diferente. Mas eu só não gosto quando o cara vem escrachando, né? Falando assim nos comentários. Pô, você não entende nada de boxe. Aí já é um pouquinho complicado porque essas coisas... Eu dedico um tempo estudando, né? De hoje que eu estudo, faz muitos anos, cara, que eu estudo sobre isso. E quando eu digo estudo, não é pegar e simplesmente olhar um vídeo sobre isso. É acadêmico mesmo, é bibliografia, cara. E sabe? Eu vou lá e às vezes eu leio uma tese sobre o negócio. Então assim, você pode discordar de mim, você pode discordar de qualquer pessoa. Aliás, eu quero que discordem de mim, desde que seja verdadeiro, desde que você tenha uma opinião. Mas também não me tira pra louco, né, cara? Não me menospreze porque... Porra, aí é sacanagem. Se o nome do exercício é reflex bar, barra de reflexo, que a propaganda máxima é dizer que você está treinando reflexo, nós temos que entender então o que é o diabo do reflexo, que eu gosto de chamar rapidez de reação, que é uma capacidade física. Quando se fala reflexo, dá a ideia de algo muito instintivo. Reflexo todo mundo tem. Rapidez de reação é uma coisa que você consegue treinar e desenvolver. É isso que a gente quer no esporte. No caso do boxe, a rapidez de reação é quase totalmente visual. Por que eu digo quase totalmente visual? Porque ela é muito mais visual. Mas na curta distância, quando os boxeadores estão cabeça com cabeça às vezes, ela é tátil também. O boxeador, depois que ele vai ganhando experiência, conforme ele vai recebendo os golpes, ele consegue começar a responder e reacionar muito bem, mesmo sem ter uma visão muito boa e sem conseguir ver exatamente o golpe que está vindo. Isso acontece quando os boxeadores estão muito próximos mesmo, cabeça com cabeça. Essa capacidade física, ela tem três fases pra gente entender. A primeira fase é a captação que o olho faz, né? Então, tem um órgão aqui captando, através da visão você vai ver o seu contrário fazendo alguma coisa. Seja abaixando a mão, seja vindo com um golpe, seja abrindo uma brecha, enfim. E aí isso, o olho, ele envia através de via sensitiva pro seu cérebro, sistema nervoso central. Aqui no seu cérebro, ele tem um tempo pra interpretar, ó, o olho viu, ou seja, tem alguma coisa vindo, o olho viu. Mas aí você tem que interpretar isso pra conseguir dar resposta a isso. Depois, essa resposta vai de novo, comunicação via sistema nervoso pra musculatura, e aí é quando acontece a resposta contração muscular e gera o movimento. Por que eu tô falando isso? Porque existem coisas dessas cinco fases aí, que são treináveis e coisas que não. O seu olho é comprovado cientificamente, você pode treinar o seu olho. Normalmente, o que diz respeito à comunicação nervosa aí, cara, o tempo de transmissão, pra enviar a comunicação do sistema nervoso central e pra enviar pro músculo, isso é muito genético. Existe uma discussão de dizer que é treinável ou não é treinável? Eu acho que não é treinável. Da minha experiência, eu acho que não é treinável. Quem nasce com uma boa comunicação nasce, quem não nasce pode melhorar as outras coisas. Dá pra treinar o olho, dá pra treinar a resposta, totalmente, essa é a parte mais treinável, você consegue desenvolver treinando, é a parte de resposta. Ensinar o seu cérebro a responder fácil, captar esse estímulo externo, interpretar ele rápido pra gerar uma resposta, enviar uma musculatura pra gerar contração e gerar um movimento e dar a resposta que o seu cérebro interpretou. Dito tudo isso, essa barra de reflexo aí, o estímulo tem que ser externo. Começa por aí. Então, quando você golpeia essa barra, tudo bem que existe um movimento e esse movimento vai voltar, mas quem está gerando esse estímulo, no fim das contas, quem está iniciando é você. Você bateu na barra e a barra vai... Ela tem um tempo pra bater em você de volta. O que acontece é que talvez no início, quando você não tem experiência com a barra, você vai ter que reacionar, porque você não conhece o aparelho. Mas depois de um tempo, quando você pega muita experiência com esse aparelho, com essa barra aí, e você golpeia, você já sabe o tempo da barra. Quando você já sabe o tempo da barra e é você que está iniciando esse estímulo, você que está golpeando, não tem mais reação, gente. E é tudo automático já. Esse menino que está aí no vídeo, vocês me desculpem, ele está completamente habituado a trabalhar com essa barra. Isso não é mais reação, ele já está no automático. Ah, tem umas luzinhas ali embaixo que acendem. Beleza. As luzinhas, sim. Você dá pra ver que ele faz algumas coisas, quando toca a luzinha, ele tenta responder. A resposta é bem lenta, no fim das contas, comparado ao segundo vídeo, mas é uma resposta. Está trabalhando rápido em ação? Até está. Mas não é um exercício efetivo, no fim das contas. Porque, primeiro, a resposta é super lenta. E, segundo, em relação à barrinha que gira, você já entendeu. Se está no automático, não está reacionando mais. Agora, a gente vai para o segundo vídeo, ali, o do Lomachenko. O Lomachenko está ali, com o quadro ali, primeiro, o olho dele está trabalhando o tempo todo, e a resposta, tudo ali está ótimo para a rapidez de reação. Por quê? Porque o estímulo é externo, não é ele que está criando o estímulo, é aleatório, uma máquina, ele tem que seguir, a resposta talvez não seja mais adequada, não tem uma relação tão específica com o box, ele só tem que tocar. Mas, em relação à rapidez de reação visual, o segundo vídeo, cara, do Lomachenko, é muito mais efetivo que o primeiro. Ah, mas aquele exercício da barra é muito bom para outras coisas. Tudo bem, é bom para a velocidade, é bom para a agilidade, é bom, tudo bem, ninguém está discutindo isso. Mas o nome é Reflex Bar, gente, e no fim das contas, péssimo exercício para estar trabalhando a rapidez de reação. O que eu já falei, eu já tinha falado disso aqui, é comprar gato por lebre. Quem compra essa barrinha para treinar a rapidez de reação, está comprando gato por lebre. Outro tipo de trabalho, beleza, mas para a rapidez de reação, realmente não é efetivo. Se não entendeu alguma coisa, se tiver alguma dúvida, vocês deixem no comentário sobre esse vídeo também. E aí a gente tem mais um vídeo, né, esse aqui, nossa. Não, 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 que isso, irmão, isso ainda existe no dia de hoje, não dá para acreditar. Nossa, e só com criança ainda. Isso aqui eu vou ser muito breve para falar sobre isso. Não tem, na minha visão, justificativa alguma, principalmente com criança. O treinador está fazendo o negócio dele. Quem defende isso, já sei os argumentos. Isso aqui é para fazer a criança perder o medo, para calejar a cara, para deixar a pele mais grossa. Não tem sentido você simplesmente ficar esbofeteando a cara de alguém. não vai deixar a pele mais grossa. Cabeça, não se caleja a cabeça. Assistam a live aí, eu vou até deixar na descrição aí, com o doutor Paolo sobre concussão cerebral. Lá ele fala, o trauma só vai te deixar com mais queixo de vidro. O trauma não vai te deixar mais cascudo. Então quanto mais porrada você levar na cabeça, meu filho, mais queixo de vidro você vai ficando. Esse cara, na realidade, ele é um babaca. É típico de gente que não estudou, ele não buscou informação, ele simplesmente fez. Isso é uma coisa que acontecia muito, muito antigamente. Hoje em dia, com internet, com isso, com aquilo, vocês me desculpem, não tem mais desculpa. Eu já vi gente, cara, em campeonato, o treinador vai antes, começa a dar um monte de tapa na cara. Gente, pelo amor. Faz uma massagem, faz uma percussão, dá uma chacoalhada no cara, joga uma água. E aí, o bônus, tá? Porque esse vídeo já tá bem longo. O bônus da cereja é o seguinte, essa semana, não foi um vídeo meu, tá? É um vídeo do Thiago Boxing, aliás, um post que ele fez, o Thiago Boxing, que é sobre o Canelo. Porque muita gente, acha que o Canelo é o melhor de todos os tempos, aí eu fui ler o cara, o Diabo do Canelo lutando, eu falei, tá, tudo bem, boxador mediano, tá, legal. Aí, mas aí todo mundo botava ele no pedestal, eu falei assim, mas por que que todo mundo bota ele nesse pedestal, cara? Eu lembro que eu participei numa live uma vez, cara, tinha uns 10 treinadores do Brasil afora aí, gente treinador, gente federação, e era pra escolher, eu acho que o top 10, top 5, o melhor boxeador de todos os tempos. Caraca, meu irmão, da maioria dos caras era o Canelo em primeiro lugar, e eu fiquei, mas que desgraça. E lembra a vez que eu falei sobre o Mike Tyson, por exemplo, que eu falei que o Mike Tyson não é um exemplo de boxeador técnico, e eu falo de novo, o Mike Tyson não é um exemplo de boxeador técnico, gente. Todo boxeador tem um domínio da técnica, uns muito mais polido, outros menos. E todo boxeador tem um domínio de alguns elementos técnicos, mais do que outros. E quando a gente vai falar de técnica de forma geral, nós temos que levar em conta tudo isso. Se você for comparar o Canelo técnico-taticamente com o Loma Chen, vamos falar que o Canelo é melhor do que o Loma Chen, que o Canelo é mais técnico do Loma Chen. Primeiro, simplesmente pelo movimento. E segundo, pelo arsenal. O número de elementos técnicos que o cara consegue utilizar. Até de fundamento tático que o cara consegue realizar melhor, cara. Então quando a gente fala técnico-taticamente, a gente tem que levar em conta isso. E nesse sentido, eu acho o Canelo mediano. Ele é um fenômeno, fenômeno. Ele é bom em curta e talvez no máximo a meia distância, mas ele é um fenômeno físico. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria acredito, que eu não acompanhei mais durante um tempo, que parou para trocar com o Canelo. O Canelo moeu. Mas os caras, que às vezes não tem tanta condição física como ele, mas são melhores técnico-taticamente do que ele, e não pararam para trocar com ele, ganharam dele, deram aula de boxe, na minha opinião. Vou falar três. O Lara, apesar de terem dado a vitória para o Canelo, para mim foi uma aula. O Floyd deu uma aula para ele de boxe. E o Bivou deu uma aula para ele de boxe. E eles deram aula por quê? Porque são mais condicionados fisicamente? Negativo. O que pesou ali foi a parte técnico-tático. Mais recursos técnico-táticos. Mas o Canelo consegue se destacar muito, na minha visão, pela parte física. Mas eu acho ele um cara com boxe mediano. Na luta contra o Bivou, eu assisti essa luta umas cinco vezes para fazer uma análise, né? Cara, o Bivou só não trocou com ele. O Canelo não usa muita finta. Ele não prepara bem os golpes. Isso é uma característica. Os boxeadores que têm muita pegada, que confiam muito na pegada, eles não fintam muito, eles não amagam muito, eles não preparam bem os golpes. Eles querem sentar-lhe a mão. Por isso que é raro eles jogarem um golpe fraco. Quando eles jogam, eles jogam para matar. E aí tudo bem. Genial. Se trocar, o cara vai te ferrar. E se você para o lado vai pensar, a maioria dos caras que têm muita pegada no boxe grande maioria, porque eles confiam tanto na mão deles que eles estão nem aí, cara. Eles querem acertar aquela mão e pronto. E eu acho que essa foi uma das razões que o Bivou fez ele parecer meio amador assim quando eles lutaram. Dito isso, não quer dizer que o Canelo não seja um excelente boxeador. Não é isso, né? Eu lembro quando eu falei que o Deontay Wyder não era um boxeador muito técnico. Um monte de gente veio cagar na minha cabeça falando que eu falei que ele não era um bom boxeador. Nunca falei que ele não era um bom boxeador. Eu falei que o boxe dele não é tão bom. É diferente. Quando eu falo o boxe dele, eu me refiro à habilidade. Então é parte técnico-tática. Ele é um fenômeno físico e isso coloca ele num nível lá em cima. É igual o Ganu. O Ganu do UFC. Pô, tu vai falar que o Ganu é o cara mais técnico do UFC? Não é, cara. Mas ele tem o punch e isso coloca ele lá em cima. O esporte, gente, eu já falei isso e vou repetir. O boxe depende de uma preparação física, técnica, tática, psicológica e teórica. Tudo isso tem que andar em conjunto. Se você puder ter as cinco muito bem desenvolvidas ou tiver uma ótima genética, por exemplo, pra ter muita pegada, muita velocidade, muito isso, e ser muito técnico, ter um arsenal tático muito bom, ter uma boa preparação psicológica, saber estudar bem o oponente, se preparar bem, porra, show de bola. Mas é muito difícil ter um cara muito completo em tudo, porque, principalmente, do ponto de vista físico, porque a genética aí é uma coisa que você consegue treinar, aumentar a performance, mas a genética sempre vai destacar uns boxeadores além de outros, né? E isso não tem como a gente lutar contra a genética. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não concordam com alguma ideia que eu falei aqui, vocês podem deixar nos comentários, a gente pode debater talvez no próximo vídeo. E, por favor, comentem aqui se vocês gostaram desse formato. Então, eu vou tentar colocar aí de dois a cinco shorts durante a semana, tanto no Instagram como aqui. Então, acompanhe o meu Instagram. Se você não segue, já segue lá. Tem algumas coisas que eu posto lá, não posto aqui. E sempre uma semana tentar trazer aqui discussão, a polêmica que foi gerada durante a semana, a gente trazer aqui para elucidar, talvez, o conteúdo desses vídeos aí. Beleza? Então é isso. Tamo junto. O Box tem muita ciência. Fui!